É, pessoal, chegou a hora do debate do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu amei o filme, o Marcelo já gostou... Gostei com as ressalvas, aquela coisa... Daí hoje a gente vai tentar estabelecer, assim, qual que é o veredito do filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E assim, eu já conversando com o Marcelo, senti que ele já tá mais negativo, não sei o quê... Eu vou tentar defender o filme, custe o que custar. Nossa, o cara fala duas coisas ruins, não, odiou o filme. Você odiou, viu? Não, não, o cara fala duas coisas... Você é um hater! É, não, exatamente. Ou você gosta de tudo, ou você odeia, né? Essas duas. Ou você vive o bastante como um herói, ou morre pra se tornar um vilão? Isso é de um filme 10 de 10. Ah! E, galera, antes de começar aqui esse debate aqui esquentado sobre o Homem-Aranha, já vai deixando o Aranha-like, né, Gabriel? Aqui o Aranha-like, o Aranha-comentário, o Shazam. Não tem orgânico. Então, comenta aqui embaixo o que você achou, qual a sua nota para o Homem-Aranha sem volta pra casa. E lembrando aqui que a internet sempre surta, né? Ó, esse vídeo vai ser com spoilers. Então, Marcelo, assim, ó, eu sei que você tem suas ressalvas. Tenho. Eu sei que o roteiro não é perfeito. Não é. Mas, cara... Essa foi boa. Mas, cara, o filme é uma experiência... Ah, é. Muito boa de Homem-Aranha, assim, é uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim, ó. Caraca, da tua vida inteira, Gabriel. É, pra você ver. Não, mas no cinema, né? Ah, bom, ok, cara. É, assim, ó, esse é um filme que a experiência conta muito, assim, ó. Ah, é. Porque, assim, ó, eu sei que tem os defeitos. Eu quero falar dos defeitos, mas eu quero falar das virtudes do filme. Sim, eu entendi. Porque, Marcelo, assim, ó, na minha opinião, esse filme, ele não é só fã-service. Eu concordo, porque tem muito Tom Holland nesse filme. É a coisa que eu mais gostei. É um filme que tem Tobey Angel e a melhor coisa do filme é o Tom Holland. Olha que elogio! Talvez seja o maior elogio que se possa dar pra esse Homem-Aranha. Porque era um dos medos, né, de como é que eles iam balancear com esses dois outros Homens-Aranhas aí, né, junto no filme. E talvez o Tom Holland, ele só ia ficar ali pra escanteia, né, não ia participar muito. E aqui, realmente, eles nunca perderam o foco no Tom Holland e isso eu gostei bastante. É, porque assim, ó, eu falava isso. Cara, primeiro tem que ser um filme do Tom Holland e tem que ter os outros Homens-Aranhas ali pra dar o backup, entendeu? E foi exatamente isso. Então, eu acho que o roteiro, ele tem muita competência de conseguir ter o fã-service, mas não depender exclusivamente do fã-service. Ele é Aranha-Verso, mas ele é Homem-Aranha Tom Holland. E, acima de tudo, ele deixa o Homem-Aranha Tom Holland num status quo, assim, que é o que eu queria desde o início. É, eles fizeram a jornada que a gente sempre queria, né, botar os problemas, as consequências que a gente queria, o Tom Holland sofrendo. E nesse filme a gente descobre, cara, que esse Homem-Aranha vai ser o que mais sofreu. Porque perdeu o tio Ben, perdeu o tio May. Isso. E perdeu o amor da vida dele. E todo mundo esqueceu dele, cara. Duas vezes, porque a Liza também foi embora. Ah, é verdade, lá do primeiro filme. E ao mesmo tempo, assim, aquele final é legal. Não, não. Perfeito. Perfeito. Final perfeito. É, o Traj é perfeito. Não, não, não. O final todo, Marcelo, é perfeito ali, ó. É um final nível Cavaleiro das Trevas. É, ele chegando no apartamento. É verdade, tem toda uma sequência, assim, pra preparar, né, pro final lá. Mas o que eu ia dizer, porque é realmente um final legal. A gente gosta, é perfeito, como tu falou. Mas ao mesmo tempo, ele é muito melancólico, cara. É o que eu queria desde o início, cara. E isso que o Homem-Aranha tem que ser, cara. Eu quero sentir emoção no filme do Homem-Aranha, velho. É isso que a gente queria. Será que eu fiz demais? Porque nos outros filmes, lá, o primeiro, ele tem cenas muito legais de Homem-Aranha. A gente gosta de falar disso sempre. O segundo, nem comenta aqui, não vamos comentar nesse canal. Mas esse terceiro, ele, cara, ele teve uma jornada incrível nesse filme. Total, assim. Por isso que eu acho que esse filme, ele transcende, assim. Por isso que eu acho que ele é tão bom. Porque ele é uma jornada muito boa pro Peter. E ele ainda tem o plus. E o plus é Tobey Andrew. Mas, assim, eu não sei se eu digo um plus, cara. Porque eu acho que metade do filme é Tobey Andrew. Ah, não, metade... Ah, eu acho que é. Eu acho que a galera tá... Ok, não dá pra simplesmente dizer Vamos tirar Tobey Andrew e ver se esse filme ainda fica ótimo. Não, eu não sei. Eu acho que se você tira o Tobey e o Andrew, ainda é um filme bom. Bom, sim, isso eu concordo. Com o Tobey e o Andrew, vai... Pum, é. Vai pro céu. Ótimo. Mas eu digo, assim, cara, que grande parte desse filme é, assim, por causa do Tobey e o Andrew. É por causa do fanservice. Isso eu concordo totalmente. Ah, mas é aí que eu discordo. Porque, assim, ó, eu acho que ele funciona assim, entendeu? É, é que esse é um filme totalmente diferente também. É muito difícil de imaginar isso. É, eu acho que a gente tem que ver o filme do jeito que ele é. E com o Tobey e com o Andrew, é ótimo. Sim, sim. E quando eles chegam ali, o filme fica melhor ainda. É, porque até eles aparecerem e terem lá, digamos, a melhor cena ali que é a morte da Tia May, tá indo uma pegada longe de casa ali. É, tem muita piadinha e tal. Mas quando acontece a morte da Tia May, eles trocam a chave, assim, vai pra um outro patamar. O filme cresce, não tem mais piadinha toda hora, assim, de tipo longe de casa. E as piadas que acontecem são com os homens aranha, o que faz sentido. É, e fica legal. E quando tem Tobey e Andrew e o cinema vai abaixo quando eles aparecem e é uma cena demais. Cara, o meu coração, assim, ó, pum, 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 porque foi demais. E assim, ó, Marcelo, eu cresci com o Tobey, tá? Mas o Andrew Garfield aqui tá... É impressionante que, assim, ó, quase todas as cenas que ele tá, o Andrew tá com os outros três, ele rouba, né? Ele rouba a cena com... Ele tá demais, assim, porque eu já falei pra você que ele é o meu Homem-Aranha favorito. Caraca, o Homem-Aranha favorito? Ele é o meu Homem-Aranha favorito. Desde que eu assisti o filme lá e eu fiz a crítica do Injustiçado, o Homem-Aranha... O Injustiçado. Ele é o Injustiçado e quando você vê ele nesse filme, ele se divertindo pacas, ele sendo Homem-Aranha... Ele com o Jalequinho, o Homem-Aranha, fazendo experiência. Cara, o Homem-Aranha, respeita o Andrew Garfield. Olha, e eu tô até aqui pra falar um negócio que eu acho que até aquele jaleco dele deve ter sido uma coisa improvisada ali do ator. Não duvido que ele tenha dado essa ideia lá. Eu duvido que eu acho que ele assistiu isso e ele foi lá, não deixa eu botar um jaleco aqui e tá... Eu aposto que ele trouxe do hotel, tá, amigo? Não, eu trouxe daqui pra fazer, eu complementar essa cena porque eu acho que vai ter tudo a ver. É, não, é que sabe o que que realmente parece? Que ele tava com aquela coisa do Injustiçado, falou que vou despejar aqui, eu vou despejar tudo que eu queria de Homem-Aranha que eu não consegui por causa daquele filme bosta, sabe? Não, tá, não é tão ruim assim. Não, o 2 é uma bosta. Tá, mas o 1 é bom. O 2 é... Mas assim, aqui ele pôde despejar o que ele queria, sabe? Ali com falas boas, que ele pôde improvisar também. Eu acho que todo momento que ele tá, eu concordo contigo, ele rouba a cena em todos os momentos. É que assim, ó, dos três homerenses, claro, o filme é do Tom Holland, mas quando o Andrew Garfield tá ali falando, cara, você vê... É, todos os momentos, né? Você sente a paixão dele, assim, você sente, é transcendental o filme. Ele ajuda tudo a funcionar. E não é desmerecer o Tobey, porque o Tobey tá demais. É, e o Tobey, ele tá na personalidade dele. Ele tá na personalidade dele, ele tá, assim, Sam Raimi, sabe? E eles mandaram muito bem em deixar todo mundo com a sua personalidade, eles interagindo entre si. Isso, é verdade. E eles se identificarem, assim, como irmão, sabe? Uma família. É, toda essa parte ali dos Homens da Aranha, cara, é muito bom como eles conseguiram acertar e eles colocaram o fanservice que tinha que colocar ali, que a cena ali deles se apontando. Eles tinham que fazer isso. Eles tinham que fazer. A galera, ah, vamos fazer isso pro cinema. Beleza, vamos fazer. E até as partes ali de quando eles estão se preparando pra batalha final ali, que, cara, aquilo é o Homem-Aranha total, assim, é puro, assim, sabe? Eles trocando uma ideia ali. Cara, é que, assim, tem duas cenas que, pra mim, eles estão maravilhosas ali. A cena dramática, que eles estão no topo do colégio. É, assim, pra ser o drama. E é uma cena muito boa, porque o Andrew Garfield manda muito bem na atuação, o Tom Holland manda muito bem na atuação, e o Tobey manda muito bem na atuação. E é um diálogo que conecta os personagens, sabe? Sim. E daí tem esse momento sério do Homem-Aranha. E daí tem o momento divertido deles, né? Sim, trocando uma ideia. Interagindo, e é muito bom, cara. Parece um sonho. É um sonho, né? Porque eles vão interagindo, e o filme, ele entra num nível, assim, leve, divertido, que você quer ficar ali pra sempre, sabe? E ainda é legal, porque é o lado cientista dos Peter Parker, né? Que tem que ter também. Tem um lado ali do drama, tem um lado cientista, e depois vai pra ação, sabe? Então eles balancearam isso muito bem. E ainda bem que tu falou esse negócio de cientista. Porque, assim, ó, eu tô batendo a tecla. Esse filme é sobre o resgate de quem que é o Homem-Aranha. O resgate do Homem-Aranha. Traz o Homem-Aranha de volta. Vamos ver o que que é o Homem-Aranha, o que que faz o Homem-Aranha funcionar nos quadrinhos, e vamos fazer com que essa seja a jornada de amadurecimento do Peter Parker. Eles mataram o Homem-Aranha lá do Disney Channel, do Longe de Casa, e trouxeram o Homem-Aranha de verdade aqui. É, e o filme termina com o Homem-Aranha raiz, entendeu? Total, total. E, assim, ó, vou dizer uma coisa. Por que que eu não acho que seja só fanservice gratuito? Porque os Homem-Aranha, eles se conectam com o Tom Holland de um jeito que faz sentido pra história. Todo filme, ele passa na decisão do Homem-Aranha dele pensar se fez a escolha certa ou errada. Que é de dar a segunda chance, que é um dos temas do filme. Exatamente. A Tia May reforça isso, o Peter aceita e ele vai fundo com isso, o que culmina com a morte da Tia May. E, brilhante, nenhum deles questiona se o Peter fez a escolha certa ou errada. Exatamente. Eles entendem isso, eles são iguais, velho. Eles sabem que o Peter fez a escolha certa. Ninguém questiona que... Pô, mas por que você não mandou isso de volta? Ninguém fala isso. É imediatamente que eles se conectam, eles veem a tragédia dele e aí eles pensam, não, olha, isso que tu fez é uma coisa de nossa, de Peter Parker, mas a gente sabe onde é que isso vai dar. E eles sabem exatamente o que ele já passou, eles ajudam o Peter Tom Holland a crescer e eles se conectam com essa tragédia porque, no fundo, todos são Homem-Aranha ali. Todo mundo faria a mesma escolha, tentar salvar esses vilões, custe o que custava. Mas eles também fizeram, nos próprios filmes também, eles tentam dar a segunda chance. Mas é por isso que eu digo que é isso que ajuda o Peter a crescer, entendeu? Não, eles se conectaram muito bem da mesma forma que a gente viu na animação do universo, né, que tem as mesmas coisas também de cada um se conectar com o outro, com um pedaço da sua história ali. E o Tobe, assim, Gabriel, que a galera tá meio preocupada, é que o Tobe, ele tá idoso, né, tá mais velhinho, tá com preconceito. O Tobe também foi um tapa na cara em todo mundo que fala que ele não sabe atuar. É, não, eu, assim, eu não duvido das capacidades dele, é que ele foi assim, ele fez Homem-Aranha, fez depois os outros filmes, mas depois se apagou, sabe? Pô, mas ali naquela cena lá que ele fala do tio Ben, cara, emocionante. Não, ele manda bem, assim, é que aquela coisa que o Tobe, ele não continuou uma carreira, sabe? Por isso que a galera tava meio pé atrás com ele, sabe? Mas, assim, nas cenas dramáticas que ele precisa tá ali, ele entrega, ele não compromete. E ele também faz aquele papel do Aranha Averso, que é o Peter Parker experiente, né? É, ele é pra ser o experiente da galera. É, as costas tão doendo, né? Isso, mas velhinho, alô Aranha Averso, mandei lembrança, é. E a outra coisa que o Tobe faz, é que ele traz o humor do Sam Raimi. Ele tem umas piadas, assim, que, por exemplo, eu adorei a piada que ele faz assim, ó. Que, ó, meu infame tá aqui. Tá aqui, né? Ele tem a experiência, ele tem a coisa da experiência. E daí ele fala, pô, eu não fico revelando minha identidade por aí, cara, assim. E, de novo, é pra aquela coisa, né? Que o Peter do Sam Raimi era diferente, ele não era, tipo, um Peter mais descolado, até mais energético, como é o do Andrew Garfield. É aquele Peter um pouco mais contido, sabe? Que é um pouco lá dos quadrinhos, realmente, no começo daquela fase, que é o Peter mais restraído mesmo. E é impressionante como que esses três Homens-Aranha, eles foram feitos em períodos diferentes, cada um tem a sua característica. E quando você coloca eles juntos, a qualidade de cada um se sobressai, sabe? Eu ligo, né? Eu ligo, eu ligo entre eles. E daí dá uma química entre eles, assim, que o filme, ele cresce, sabe? É muito bom. E a outra coisa, Gabriel, eu queria perguntar pra ti, você sentiu medo que ele ia morrer ali, cara? Pensei que ele ia morrer, velho. Eu não sei se ele ia morrer, eu fiquei de boa. Cara, quando ele levou ali aquela faquinha ali, eu, não, não, vocês não vão matar o Tobey aí, não, hein? Depois dessa festa, aí não dá pra matar ninguém, não. E daí, por sorte, eles não matam. Mas eu acho que, em algum momento do roteiro, eles devem ter cogitado isso. Cogitaram? É que ia ficar muita coisa pro final, né? Aí uma morte de um outro Homens-Aranha ali, que eles iam ter que fazer uma coisa decente, assim, uma coisa legal, mas ao mesmo tempo, lá, o Peter tem toda aquela coisa dele de as pessoas esquecerem ele. É assim, ó, por mais que talvez fosse super, hiper, mega emocionante ver o Tobey morrer, eu não gostaria, porque ele iria morrer longe da terra dele. Longe da Mary Jane, longe de tudo. E eu acho que não, cara, eu acho que eles fizeram bem. Fizeram uma piadinha ali pra brincar com os sentimentos das pessoas. Ah, você pensou que ele ia morrer? Acabam virando piada, na verdade. E daí eu acho que ficou bom, acho que ficou bom, assim, do jeito que ficou. Porque se eles matassem ele, eu acho que isso ia dar mais problema do que ia trazer carga emocional pro filme. Ia dar bastante problema. Tem uns fã que ia ficar aí, eu pegar a tocha no cinema e ia queimar tudo, não ia dar. E, Marcel, o que que você achou da roupa de pano que o Tom Holland faz no final? Eu adorei que os diretores, os criadores aí do filme, né, eles botaram bem assim, ó, eles botaram um ângulo, assim, que pegava bem a máquina de costura, sabe? Botaram assim... Pra não deixar dúvida. Ó, galera, ele tá fazendo o trajeto, é isso que vocês queriam? Beleza, não tem mais a armadura do Stark. E daí ficou aquele negócio, agora para de reclamar em cima do uniforme. Para de falar do meu uniforme. Foi tipo o Star Wars Episódio 9. Para de reclamar que o Luke Skywalker jogou o Lysaber pra longe, sabe? Nossa, sério, é. Foi tipo isso, sabe? Uma resposta pra fã. Toma, é isso que vocês querem, deu, o uniforme de pano. E eu até falei contigo depois que lembrava que ele é azul quase da série animada do Homem-Aranha, sabe? Um mais claro, assim, sabe? Foi lindíssimo. De verdade me lembrou aquele uniforme que tem no Homem-Aranha do Playstation 4. Que é uma armadura meio pano, sabe? Ah, acho que eu sei isso. Um azul clarinho, sabe? Bem ciando. Cara, assim, ó, o uniforme... Agora já, esse aí não precisa mais reclamar. Não precisa mais reclamar do uniforme. Ficou perfeito. Vai ser demais. Cara, a próxima trilogia do Tom... É. Pode ser a maior trilogia de um filme de super-herói. Porque se eles conseguirem deixar esse Tom mais sério, né? Essa pegada melancólica. Trazer as consequências. Sei lá, vem um Kraven e o Kraven enterra o Peter Parker, né? E faz aquela história lá. E aí que eu acho que eu realmente quero ver eles se provarem, sabe? Porque aqui, ok, a gente já comentou o tio Tobe e o Andrew. Agora eu quero ver eles fazerem a história aí sem depender de nostalgia. Agora eu quero ver, sabe? Eu acho que o próximo filme vai ser um bom definidor disso. Sim, eu concordo. Mas é que eles fizeram tudo direitinho pra deixar o status quo perfeito do Homem-Aranha pra começar uma nova trilogia. É, agora eu acho que é muito difícil eles conseguiriam errar, sabe? Mas, de novo, teve a galera que fez Longe de Casa. Beleza, mas vamos ver como é que vai ser agora essa outra direção que parece que vai ser tudo que a gente sempre quis, sabe? De ver esse Homem-Aranha aí entregando pizza, tirando foto. Vamos ver o que vai ser a carreira dele aí agora, né? Eu acho que ele podia virar youtuber, né? É, ainda bem que não vou botar o Ed Brock lá do Venom nesse universo. Vai estar separado. Eu acho que daqui a pouco eles podem reiventar um Ed Brock novo aí, sei lá. Podem botar. Só que antes ainda desse final aí, Gabriel, do traje que acabou passando aí, tem uma cena que também é muito boa, é muito Homem-Aranha, que é dele não querendo retomar lá o seu relacionamento com a Mary Jane e com o seu melhor amigo. Na verdade, quando eu digo que o final é perfeito, eu tô incluindo essa cena. Essa cena também. Ela faz uma nódia ao Homem-Aranha 1, porque o Homem-Aranha 1 abre mão de ficar com a Mary Jane, né? É muito parecida, mas eles fazem do seu próprio jeito. Isso. E o que me pega nessa cena é que eu realmente não esperava que eles fossem fazer isso. É, é verdade. Sabe por quê? O Homem-Aranha do MCU é aquele cara que sempre se dá bem no final do filme. Sempre se dá bem, é verdade. E aqui ele dá todos os indícios que parece que esse Homem-Aranha, ele vai voltar ali, aí vai começar a falar... Vai dar tudo certo. E assim, eu tava na minha dualidade que eu tava assim falando, pô, esse moleque sofreu tanto já. Pô, até que vai ser legal, mas eu pensava, não, eu não quero isso. Eu não quero o final feliz. É, eu não quero. Eu quero o final triste. Eu quero o final do Peter Parker. É, eu quero o final do Peter Parker. E eles deram o final do Peter Parker. Eles deram. Porque ao mesmo tempo que é um final do Peter Parker, é um final não muito Disney. Como eu disse, parece coisas totalmente diferentes mesmo, sabe? É boa nos pequenos detalhes, né? Que ele vai falar alguma coisa com ela e ele olha o machucado na testa dela. E aí ele se lembra assim, é PHZ, mas funciona. Funciona, funciona bem. Ele olha ali e ele, putz, tá machucado, né? E aí ele vai e guarda assim o bilhetinho. E aí o Tom Holland manda bem, porque ele tá se segurando ali, ele quer falar alguma coisa. E aí ele, não, ele só dá um tchau e vai embora, sabe? Você vê ali que é atuação, sabe? Atuação. Aliás, o relacionamento com a MJ no filme, eu acho que eles mandaram muito, muito bem. É, pra mim foi aqui que funcionou pela primeira vez. Foi aqui que funcionou, porque no Longe de Casa é muito rápido. É, do nada ela vira a mulher da vida dele. Mas aqui, velho, tem um sentimento, tem química entre eles. As cenas que eles dividem juntos, por exemplo, no início do filme, que eles estão com o celular. Fazendo chamadinha de Skype. Sim, chamadinha. É muito boa. É uma boa conversa. E depois ele se preocupa com ela, ele tenta afastar ela, mas o destino sempre coloca ela no meio das cenas de ação, entendeu? É, aham. Funciona. Sim. E, cara, eu gostei muito da MJ, gostei muito do relacionamento deles. E a cena que o Edil Garvey salva a MJ. É o fanservice puro ali, né? É o fanservice na sua essência ali, essa cena, sabe? E olha, preciso admitir que eu pensei que ia ser ruim se eles fizessem isso. Eu achava que ia ser muito piegas. Eu achei que eles podiam acabar deixando essa cena, sabe? Eles podiam estragar muito com essa cena, sabe? É, mas eles não estragaram, sabe? Porque eu acho que ficou ali na medida certa. Na medida certa. Na medida certa. Eu também achei. Eu também achei. Porque ali o Edil Garvey, né? Manda bem na sua atuação. Ele vai ali, né? Ele falando com a Zendaya ali. Né? Ela, pô, tá tudo bem. Ele, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Ele segurando o choro. E antes, quando você estoura no laboratório, ele fica olhando pra MJ, né? Já dá um foreshadowing de que, pô, essa é a MJ, a minha Gwen, sabe? Pô, olha... Eles constroem bem, então, né? Essa é a palavra. Eles conseguem construir bem pra essa cena não ser aquela coisa piegas que eu imaginava daqui a pouco que eles não iam construir muito bem isso. E aí, de novo, eu repeti a teiazinha daqui a pouco, com a mãozinha. Aí, putz, aí ia destruir. E você vê que ele aprendeu, porque ele não jogou a teia. Ele foi, né? E resgatou os braços, né? Olha aí, olha aí. A gente tava falando aqui da MJ, cara. E aqui, outra coisa também que acaba funcionando é a Tia May. Que nos dois filmes, ela basicamente era mais alívio cômico. E alguma cenazinha só ela trazia algum drama, mas não era aquele drama que a gente via nos outros filmes, né? Do Tia May e da Tia May. E aqui, nesse filme, eles conseguiram, Gabriel. Cara, eles arrumaram a Tia May. Eles deram uma... É, eles arrumaram, com certeza. E eu não tô falando isso só porque ela morre e tem uma cena maravilhosa. Mas antes disso, ela força o Peter a ser o melhor, sabe? Ela tá dentro ali desse arco do Peter. Ela ajuda o Peter a ser o melhor herói possível. Eu gostei muito disso. E ela dá discurso. Ela tá presente. E não tem piada de que ela é bonita, que isso me incomodava muito nos outros filmes. E eles simplesmente corrigiram isso. E tudo isso culmina na cena brilhante, eu vou dizer, icônica, da morte dela. A boa cena de morte. É uma cena maravilhosa. Eu acho que tá no nível da morte do tio Ben, do Sam Raimi. Porque, de novo, o filme nos dá um tapa na cara que ele começa mostrando primeiro. Ah, vocês estão vendo aqui um filme Disney Channel. Porque ela começa a se levantar. Ela, não, tô bem. Preciso do mar aqui. Aí tu fica... Eu lembro de pensar assim. Putz, sério mesmo? Sério que não vão matar? E aí eu tava assim na cabeça. Não, é o pessoal do Luz de Casa. Tá tranquilo. Não vão matar. Não vão matar. E aí, cara, ela começa a cair. Caraca, olha aí. E eu achei a cena muito boa. O jeito que o Peter reage, sabe? Porra. Ele fica... Não, 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 não. Calma. Calma. Ele não acredita que ele vai perder ela. Ele age como uma pessoa agiria numa cena assim. E eu acho que aí também é um pouco a nossa reação. Porque eu acho que eu não tava acreditando que eles iriam matar ela. Ele, não, não. Calma aí. Ele começa a tentar socorrer ela. E, cara, é uma cena maravilhosa. Porque eu acho que o John Watts mandou bem na direção. Aí ele manda bem, cara. Porque ele fez a mesma coisa que o Sam Raimi fez quando o tio Ben morreu. Fica fazendo ela ir pro rosto da tia May. Fica fazendo ela ir pro rosto do Peter. E os dois mandam muito bem na atuação, velho. Não, e são takes bem longos, assim. Principalmente do Tom Holland, né? Que é pra pegar a reação dele, assim. E pega muito bem, sabe? E é uma coisa que o MCU não faz muito, velho. E quando a gente vê, assim, indo 100%, é muito bom. Porque quando acontece uma cena assim mais dramática no MCU, tem que ter uma piadinha. Sempre tem que terminar com... Sempre tem. Sabe? É, tem alguma coisa. Ah, não, mas calma aí. Vamos, ou já corta pra uma cena que não... Tipo, é um outro ânimo, sabe? Exatamente. Não sei, os astros se alinharam e permitiram que eles fizessem essa cena maravilhosa. E é uma cena... É, é uma das... Ah, é a melhor cena. É a melhor cena do filme. É a melhor cena do filme. Porque todo mundo vai lembrar. Pô, não é quando os três estão juntos na Homem da Aranha. Mas, cara, esse filme é sobre o Tom Holland. É sobre o Peter do Tom Holland. E aqui, cara, tá tudo nessa cena, sabe? Essa cena é o que eu queria ver desse primeiro Homem-Aranha. Só cortando um pouco o humor, cara, como a Disney gosta de fazer. Eu gosto muito de uma cena que é no começo, envolvendo a Tia May. Que é quando aquele advogado joga na cara dela. Pô, mas tu encorajava um menor a lutar, a combater o crime. Eu, sim! Sim, ela fazia isso no Longe de Casa. Ela batia a palminha lá com o Homem-Aranha. Obrigado, filme. Obrigado. Sim, é por isso que eu tô falando que o filme pega todas as críticas. Poxa. E toma, toma. Eu lembro que eu comentei no cinema, eu falei, verdade. Verdade. Eu só falei bem alto assim, verdade. É isso aí. E o Matt Murdock, Marcelo? Apareceu, né? Foi legal, né? Não, foi legal. É o Camel do Camel, né? É muito Camel, sabe? É muito Camel. Tanto que ele nunca mais aparece ali no filme. Ah, você precisa de advogado. E assim, é uma cena legal. É uma cena boa ele pegando o tijolo ali. É um bom fã sério. Eu sou um bom advogado. Sou um bom advogado, mas também eu pego o tijolo aqui, ó. É bom, bom. Ah, mal, Gabriel. A gente tá falando muito bem aqui. Vamos falar mal um pouco desse filme? Ah, não. Vamos falar mal. Calma. Vamos falar mal. Calma. Vamos com calma, senhor. O que você quer falar mal? Tá, assim, ó. Ah, principalmente a parte, toda a parte do feitiço. Toda essa parte do feitiço dos vilões entrando nesse multiverso. Todo esse conceito, assim, eu acho que é uma parada muito jogada. Eu acho que tem muito furo ali de roteiro. Cara, assim, ó, tem furo. Eu concordo, tá? Eu não quero desmerecer, porque é um roteiro que ele tá se segurando no básico do básico. Mas, assim, ó, eu acho que eles pensaram numa desculpa. A desculpa tá ali. Compre ou não compre a desculpa. A verdade é que toda desculpa nos leva pros Homens-Aranha, pro final maravilhoso. Então, eu acho que isso se justifica. Assim, ó, eu acho que a parada que a gente achava já estranha no Doutor Estranho, não foi intencional, mas, assim, no trailer, lá, quando a gente pensava, caraca, mas o Doutor Estranho tá fazendo esse feitiço, assim, tão rápido com o Peter, e o Peter só começa a pensar nas coisas na hora do feitiço. E, de fato, isso aconteceu. Eles não conversaram a nenhum momento antes, ele foi direto. Beleza, Peter, vamos fazer esse feitiço aqui, mega poderoso, não vamos conversar. Vamos lá. Beleza. Isso porque o roteiro precisava do Peter distrair o Doutor Estranho pro feitiço não dar certo. Eles precisavam disso, sabe? E eu acho muito implausível o Doutor Estranho agindo daquele jeito, sabe? Principalmente quando a gente for ver o Doutor Estranho no próximo filme, lá, no dele, ele vai ser um cara totalmente diferente. Totalmente. Porque esse roteiro, ele precisava emburrecer o Doutor Estranho nessas atitudes. Isso eu concordo contigo. Eu acho que o Doutor Estranho é um ponto negativo no filme. Mas, assim, ó, não é o que me incomoda mais. O que me incomoda mais é quando os vilões aparecem e eles ficam tendo interações que não são tão boas, sabe? Isso é uma coisa que me incomodou mais. Porque, assim, ó, a lógica de trazer eles ali, cara, eu tô me lixando, sabe? Então, se você parar pra pensar nessa lógica de como é que esses ônibus vieram para ali, em que tempo e espaço eles estavam, e quando eles retornam no final do filme, como é que isso acontece? Não tem como, não tem, não tem, para, né? Exatamente por isso que eu não me importo. O que eu me importo é com a interação dos vilões. A interação dos Homens-Aranha, pra mim, funcionou. A interação dos vilões entre si, eu acho que elas não entenderam direito os vilões. Porque, em alguns momentos, o Lagarto tava muito comédia. Nossa! O Electro tava muito comédia. E eu acho que eles perderam o tom daqueles vilões dos filmes originais. E, sabe, até pode ser engraçadinho, mas eu acho que não contribui muito pro personagem dele, sabe? É, e essas interações, o Gabriel depois falou que realmente parecia muito cômico, muita piada. Principalmente na parte do apartamento, né? A parte do apartamento foi onde, pra mim, ficou muito longo aquilo dali, sabe? Eu acho que eles já tinham que estar brigados ali, já tinham que estar lutando. E aquilo dali é quando o filme, ele é o ponto mais baixo do filme. É, exatamente. Porque, realmente, como, às vezes, é uns takes meio longos e parece que os atores, às vezes, estão improvisando essas piadas. E, até por causa disso, algumas piadas não são boas. A maioria, na verdade, não é. Parece, assim, que é tipo uma esquete daquele set do The Night Live. Eles têm muita grana, então, realmente, parece um filme quando eles fazem essas esquetes. E aqui, parecia, sei lá, a reunião dos vilões do Aranha, sabe? E não parecia que a gente estava num filme, sabe? Parecia eles lá fazendo improviso, comédia, um com o outro, tudo mais. Então, essa parte, realmente, nossa, toda essa parte dos vilões, eu acho que não funcionou no filme. É, por exemplo, o Homem-Areia, daí senta no sofá e diz, Oh, desculpa, estraguei o sofá, sabe? Oh, areia, sofá. Pô, velho, é sério que esse é pra ser o vilão que depois eu tenho que me preocupar se vai matar o Toby ou não no final do filme? E, primeiro, que esse é o único cara que tá perdidaço no filme, que, realmente, ele nunca foi vilão. E aí, ele chega no final do filme, ele vira vilão, aí, uma hora, ele é herói, a outra hora, ele é vilão. É muito perdido esse Homem-Areia, também. É por isso que eu gosto, depois que a Tia May morre, os vilões, eles vão pro segundo plano e eles só são vilões, sabe? Não tem mais explicação, não tem mais explicação. É engraçado que eles somem do filme. Eles só são vilões, sabe? Chega. É. Chega de interação dos vilões. Acabou, acabou. Vamos fazer a interação dos heróis. Ok, a interação dos heróis é maravilhosa. E sabe o que é o mais engraçado? Porque esse daqui, com certeza, é o melhor da trilogia do John Watts, mas, paradoxalmente, é o que tem os vilões mais fracos. É verdade, né? Porque o Abutre e o Mistério, velho, são vilões com mais desenvolvimento do que esses vilões que ele pegou emprestado das outras trilogias. Porque, é claro, se você considerar a história do Doutor Octopus, beleza. Mas a gente não tá considerando. Tem que ser nesse filme. A gente tá olhando nesse filme. O que ele fez nesse filme? Nada. É, ele tá pegando emprestado o que o Sam Raimi fez. Exatamente. Então, ele não consegue pegar os vilões e levantar eles. E aqui, realmente, ele teve um trabalho mais fácil por causa disso. Ele tinha lá o William Dafoe e o Alfred Molina lá, que são baita atores. E ele só precisava ficar brincando com eles. Ah, não precisa se desenvolver. Eu só vou fazer o que o William Dafoe já fez nos outros filmes. Vou copiar, fazer a mesma coisa. E vai dar certo. E foi isso que ele fez. E quando ele faz, dá certo. Porque quando o William Dafoe fica do mal mesmo, ele começa a fazer umas caretas lá, cara, fica ótimo. Sim, é o que ele fez no primeiro filme lá, Domenico. E quando o Doutor Octopus fica do bem, também fica ótimo. Só que até chegar lá, você tem toda a conversa deles lá no sótão, lá no Doutor Estranho. Isso, é toda aquela coisa. Depois tem o negócio do apartamento, sabe? O que eu acho? Eu acho que dava pra cortar um pouco a interação muito grande dos vilões. Pra já ir pro Tobey e pro Angel. É. E ter mais tempo com o Tobey e Angel, sabe? Ou quem sabe aumentar ainda mais o antagonismo do Andy Verde, que ele tenta fazer isso, né? Com o Peter do Tom Holland, porque afinal ele acaba matando a Tia May. Então por isso que você compra mais aquela luta no final. Mas talvez ele pudesse ter aumentado ainda mais isso, sabe? Aí ia ficar ainda mais icônico, ou quem sabe reinventar alguma coisa desse do Andy Verde, sabe? Não ficar reprisando as coisas que a gente já viu. Pô, aí tem os momentos do Ned, ele descendo de capinha do Doutor... Ah, que eu acho. Será que o Ned vai virar o Mado Supremo? Ah, vai. Eles estão colocando sementinha aí pra ele virar aprendiz do Doutor Estranho. Ah, cara. E assim, Marcelo, agora que a gente viu o Tobey e o Angel, né? A gente teve um gostinho de como que continuou o universo deles. É, eles deram umas pistas. Você gostaria de ver filmes solos de cada um? Olha, eu acho que principalmente do Andrew. O Andrew acho que rolaria um Amazing Spider-Man 3. Eu acho que rolaria, daria pra fazer. Porque assim, o do Tobey, cara, parece que ele tá um cara mais resolvido, sabe? Do que ele falou ali e do que ele deu de deixa, assim, do que aconteceu na história dele. Eu acho que não tem muito mais o que contar, sabe? Eu acho que aquilo ali, ele virou com a Mary Jane ali um casal, sabe? É que eu queria uma despedida, sabe? Eu acho que ele merecia uma... Ah, mas eu acho que essa foi a despedida já dele. O ator acho que nem que é mais também, cara. É que... Sabe o que seria legal? Um Superman e dois do Tobey Maguire com a Mary Jane. Ah, aí tu me deu um pinte bom, né? É, a gente deu uma boa ideia, né? Boa, rapaz. Aí foi boa. Mas assim, o filme de Homem-Aranha, os caras querem filme de ação, sabe? É muito drama. Ah, mas eu não sei. Eu acho que eu ia gostar. Mas eu acho que o que a galera compraria a mais seria uma continuação do Andrew. Não, assim, eu queria muito um filme do Andrew Garfield, A Maze e Spider-Man 3, continuando ali o final. Muito bom do A Maze e Spider-Man 2, que é a morte da Gwen lá. Você fica pensando nas possibilidades, como que isso afetou a vida dele. Cara, eu queria muito ver uma continuação do Andrew Garfield. Porque o ator tá inativa, né, cara? Ele tá crescendo, mas assim, ele é tipo o Robert Pattinson, sabe? O cara continuou crescendo, fazendo muitos papéis. Ah, ele é um super ator, na verdade, cara. Eu acho que a Sony chegando com um projetinho bom dessa vez, né? Imagina eu colocar em um projeto ruim de novo, que foi o Andrew Garfield. Coitado, né? Eles chegando com um projeto bom, eu acho que ele aceita, sabe? Eu acho que ele faria. Sabe o que eu queria de verdade? É que o Morbius fosse dentro do universo do Andrew Garfield. Ah, porque tá, né? E eles estivessem apresentando ele como vilão, Pra depois colocar o Amazing Spider-Man contra o Morbius. E aí eles podem fazer com o Andrew Garfield, cara. Olha aí a alternativa boa pra eles. É, porque na minha opinião, você pode ficar alternando Andrew Garfield, Tom Hopkins. Andrew Garfield, Tom Hopkins e faz uma série do Toby. Ah, uma série do Toby, olha aí. Cara, quando eles foram embora naquela ceninha lá, eu dei tchau, sabe? Gostinho de quero mais também. Eu falei tchau. Muito obrigado por ver vocês, porque foi demais. Mas o que aí o povo tá querendo saber, Gabriel? Nos comentários aqui vai ter gente falando. Isso aqui foi melhor que Ultimato? Esse Homem-Aranha, você volta pra casa? Eu vou dar a minha opinião, assim, ó. Dê a sua opinião. Eu gosto mais do Homem-Aranha. E isso me fez me emocionar mais vendo o Toby e o Andrew ali. Tá, isso, ok. Eu concordo. Porque eu me emociono. Porque eu tenho nostalgia mais por esses personagens do que eu tenho pelo Capitão América. Assim, eu me emocionei muito mais com o Toby e o Andrew do que o Homem de Ferro morrendo lá, o Capitão América dando tchau. Não é que não tem um Capitão América, só que é menos. Mas não é nostalgia, cara. Não é nostalgia. Não é nostalgia. Mas eu acho que, assim, ó, o final do Vingadores Ultimato, ele ainda tá num degrau acima, sabe? Porque aquilo dali a Marvel fez um universo, um planejamento. É, eu acho... O Capitão América levanta o Mijonier ali, o cinema vai abaixo. E é demais. É demais. E eu acho que também, eu acho que é um filme melhor. Eu acho que é um filme melhor também. E o trabalho também, pô, era um trabalho muito difícil que eles conseguiram fazer lá no Timão. Tinha muito mais personagem. Pô, esse cara, realmente, isso era uma tarefa muito difícil. Mas, assim, em questão de evento, eu acho que pelo menos o Sem Volta Pra Casa, ele conseguiu recriar um pouco disso. Ele recriou, com certeza. Ele conseguiu. Porque se a gente falava depois do fim de jogo que isso não queria acontecer de novo, aconteceu. Sim, eles conseguiram, mas em parte, pegando a nostalgia, pegando os personagens de outros universos ali. Eles fizeram essa... Ah, mas era o plano, né? Era o plano deles. Eles conseguiram fazer isso, mas agora eu quero ver dentro do universo deles ali fazendo, com os personagens deles. Quero ver eles recriarem com eles. Aí eu quero ver. E eu acho que falando de cinema, a luta do Thanos é melhor. Também, é. É mais legal, né? É mais legal. Que o dali é o Goku contra o Freeza do cinema americano, sabe? Sim, sim. Talvez seja insuperável. E a outra dúvida também, que muita gente vai levantar aqui nos comentários, cara, esse Tom Holland aqui, esse Aranha do Tom Holland, ele virou agora o melhor Homem-Aranha, por causa desse terceiro filme aí? Não. Não, gente, calma. Eu acho, Marcelo, que ele, na próxima trilogia, ele tem totais condições... Ele tem condições boas. De superar o Tobey Wander. Ele tem essas condições que a gente sabe do talento do Tom Holland e o quanto que agora ele pode fazer nesse universo aí, e com agora essa nova empreitada que ele pode fazer. Eu vou dizer mais, assim, ó, se ele tiver um filme no mesmo nível que o Sem Volta Pra Casa, 100% dele, com um vilão fantástico, e ele tem um desenvolvimento Peter Parker, melancólico, onde as coisas dão erradas, mas... Ele tem esse dilema, ele vai superar. É, eu achei que consegui mais uns dois filmes tipo esse do Sem Volta Pra Casa. Dois não, eu acho que só mais um ele já... É, pra mim, pra sair um dos dois... Eu acho que se ele conseguir mais um, ele já supera. É, pra mim ainda não, porque ele ainda tem conta por causa do Longe de Casa, o tanto que ele fez ali. Tá devendo? Tá apagando, né? Tem que dever lá pra Longe de Casa. Mas, assim, ó, superando o Tobey ou o Andrew, eu acho que é inegável que o próximo filme dele vai num hype. É... Nossa Senhora, vai assim, ó... Com potencial pra ser o maior e melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. É, com grandes poderes, vem o quê? Grandes responsabilidades, né, Marcelo? Porque agora você tá fazendo Homem-Aranha. É... E vamos fazer Homem-Aranha, porque é isso que eu quero ver, tá ligado? Mandaram bem, quero ver de novo. E quero ver se superarem. Mas esse foi, então, o nosso papo aí sobre Homem-Aranha, você volta pra casa. Filmaço. Cusimos falar aí bastante. Você fica tentando meter hate aí, mas a verdade é que você gostou, você tá só sendo chato aqui pro vídeo. Não falei que eu gostei? Mas você fica falando os pontos negativos, você fica mais de nerd. Esse filme é maravilhoso. Não pode falar pontos negativos. Esse filme é o melhor filme do Homem-Aranha. Mas agora a gente quer saber o que vocês acharam aí, dê a sua nota aí pro Homem-Aranha sem volta pra casa. Comentem aí o que vocês acharam, é o melhor filme, não é o melhor filme, Marcelo tá errado. Por favor, comentem aqui embaixo. Caraca, o Marcelo tá errado, o Gabriel não. E esse foi o nosso debate do Homem-Aranha sem volta pra casa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.